de outros usos, para esse caso aqui, em termos de hotel, motel, shop center, a gente tem projeto que tem retorno de investimento em sete meses, em função do custo da água. A outra linha, só tem mais alguns slides, dois slides aqui, outra linha, que é o que o São Paulo está investindo mais, é usar a fonte de água como o esgoto tratado, é uma outra fonte, melhor que não tenha a concentração de sal elevado, os convencionais não conseguem dar mais nível de tratamento para que seja obtido uma água tratada, aqui entra muita membrana também. O exemplo aqui seria o projeto Acopopola, que não sei se vocês conhecem, que é de 650 mil litros por segundo, a vazão total, que pega esgoto tratado da... 650 mil litros por segundo. Não, não, 650 mil litros por segundo, essa é a vazão. Não, não, porque... Não, ele pega o esgoto tratado, ele pega o esgoto tratado da estação de... da ETE do ABC, e aí passa por um bioreator com membrana, está aqui, ó, com osmose. Não, é 650 a mil litros por segundo a vazão dessa planta. Ela atende... Eu falei o quê? 650 a mil? Não, não, 650 a mil. A mil? A mil litros por segundo. É 650 a mil litros por segundo. É... Que essa água de reuso atende todo o polo de Mauá. Está na foto do bioreator com membrana, que são membranas de microfiltração. A osmose inversa aqui, ele não usa osmose inversa para tratar tudo. Ele só trata parte da água, para gerar uma água de boa qualidade, e depois fazer uma blend, uma mistura, para que controle a qualidade da água que é mandada de reuso. Os dados de projeto, a ordem de investimento na ordem de 253 milhões, atende uma cidade de 600 mil habitantes, aqui ele faz a conta duas vezes, né, que deixa de jogar fora e deixa de... e deixa de... de captar. As considerações finais, existem soluções tecnológicas possíveis para resolver o problema da iminência e falta de água. Deve haver a consciência de investimento contínuo do setor, né, está aí 10, 15, 20 anos sem estar investindo, vai estourar como está estourando agora, tem que ir fazendo planejamento de médio e longo prazo. É... Possível viabilização através de parcerias público-privada para o setor, para viabilizar o investimento, né. E aí vou falar um pouco da PAN, que é necessidade de aumento de conteúdo local, que a gente tem hoje até tecnologia que possibilita instalar um projeto desse como água pola. Mas nem concorrer, a PAN como fabricante de membrana de microfiltração, pode concorrer em função da esfera tão grande, né, dos projetos, quem está aí fazendo os projetos. Então gostaria de agradecer, desculpa pela extensão do tempo. Bom, quero agradecer o Ben, se pedir para ele ficar aqui para as perguntas, até porque eu já tenho algumas aqui na mesa, mas... E falar para ele que não são 20 anos de atraso, não. Essa é a minha palestra, são 40 anos de atraso, ou mais, Gandu, Cantareira e etc. Mas aí eu não vou entrar na minha palestra. Eu vou para a palestra do Edson, pediria que ele ocupasse aqui o microfone. Bom dia, não sei se é bom dia, boa tarde já, né. Primeiro agradecer o convite em nome da Rosa, para a gente poder falar um pouquinho sobre a crise que está sendo, está ocorrendo aqui, está assolando o sudeste do país. que pega São Paulo, pega aqui o Paráigua do Sul. Segundo, queria pedir desculpa por ela, que não está presente aqui. Teve uma reunião de emergência, que começou pela manhã e vai continuar a tarde. Então eu, no máximo, 13 horas tenho que sair para participar da segunda parte da reunião. Mas vou tentar falar um pouquinho sobre... sobre o que o Plano Estadual de Recursos Hídricos mostrou de fragilidades, de agilidades ou de atenções que devemos ter no tocante à possibilidade de desabastecimento, onde precisava ser investido para aumentar a segurança hídrica. E depois falar um pouquinho sobre a estiagem que está ocorrendo. E se for o caso, em outra oportunidade, nós vemos com mais calma. Vai falar sobre o Plano Estadual, que aborda vários temas também, não só a parte de abastecimento, as alternativas de abastecimento para o Rio de Janeiro. Então só... Como era rosa, então ninguém me conhece, então eu sou coordenador de planejamentos e projetos estratégicos do INEA. Trabalho muito nessa parte da estiagem que está ocorrendo. Eu estou trabalhando ativamente na parte técnica. Trabalho também na parte de risco de inundação e tudo mais. Então eu atuei bastante na época da região serrana, coordenando os projetos lá. E minha formação sou engenheiro civil, fui mestrado aqui na COP. E fiz uma especialização na INSE na parte de análise ambiental e gestão do território. E trabalho com a Rosa. Sou subordinado à Rosa desde que ela entrou no INEA. E eu sou oriundo da época da Serla, ainda desde 2007. Então, vou começar pelo Plano Estadual. Os documentos base foram de fevereiro de 2014. Esse daí é um link que eu entrei ontem, eu tentei acessar ontem, não estava funcionando, mas no site do INEA, se você entrar no site do INEA, você consegue achar os documentos relativos ao Plano Estadual de Recursos Hídricos. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, a gente tentou fazer um plano um pouco diferente do convencional. Tentamos pegar alguns temas estratégicos que julgamos estratégicos na área de gestão de recursos hídricos e detalhamos um pouco mais esses temas. Dentro desse tema tem ali a avaliação de intrusão salina, tem a avaliação do potencial hidrogeológico dos aquifluminenses e dentre os temas abordados tem a avaliação de fontes alternativas para o abastecimento do Estado do Rio de Janeiro com a ênfase principal no abastecimento da região metropolitana. Então, mostrou-se aqui esses principais temas são os temas são as principais mazelas que existem aqui ou então temas que precisam ser estudados mais detalhados e que depois você pode olhar com mais calma no Plano Estadual. Mas vou falar um pouquinho sobre a conclusão desse item aí desse estudo estratégico que é a avaliação de fontes alternativas. Nós identificamos os dois principais pontos de fragilidade aqui do Estado do Rio de Janeiro no tocante ao abastecimento de água. Um seria do lado direito da Baía do Guanabara que seria relacionado ao sistema imundano a Laranjal que é o déficit hídrico existente no sistema imundano a Laranjal. Então, hoje, já existe um déficit hídrico que só não... Hoje nós estamos em uma situação mais crítica para abastecimento, por exemplo, de Niterói, daquela região ali de São Gonçalo, porque houve uma redução de perdas expressiva da concessionária que lá atua e fez com que houve uma gestão da demanda e, consequentemente, não foi necessário aumentar a oferta. Mas, a implantação de uma ou outra fonte de abastecimento que, no caso, tecnicamente falando, a gente estudou várias alternativas, tecnicamente falando, a alternativa com capacidade para resolver o problema no horizonte até 2040, por exemplo, ou até mais, e com custo mais adequado e considerando aspectos ambientais também é a implantação da barragem do Igua Piaçu. E essa barragem do Igua Piaçu, tecnicamente falando, é uma questão, assim, é algo que tem que ser implantado a curto prazo para que se não se aumente a possibilidade de desabastecimento, principalmente na região de Denterói, São Gonçalo, isso daí é um ponto chave que tem que estar na cabeça de todo mundo. Um outro ponto que a gente percebeu, um ponto crítico no tocante ao abastecimento do estado do Rio de Janeiro, seria mais relacionado ao lado esquerdo da Baía do Guanabara que pega, que inclui a região metropolitana do Rio de Janeiro. Nesse caso específico, o problema não é a quantidade da água, mas sim o aumento da segurança hídrica de lá. Por quê? Porque a região metropolitana é abastecida por águas que vêm da estação de tratamento de água do Guandu, que pega a água do Guandu e joga para cá. E boa parte do Guandu é a água oriunda do Paraíba do Sul, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, esses daqui são os dois principais pontos. Não quer dizer que existam outras coisas que precisam ser feitas, mas são coisas que são administráveis com pequenas ações, uma gestão mais eficiente da utilização da água consegue se contornar para um horizonte de planejamento de 2030, 2040, até 2050. Então, só para que vocês tenham a noção de onde está proposta a implantação da barragem do Guapiaçu, é nessa parte daqui. Aqui é o município do Cachoeira do Macacu, aqui é o Compej, e aqui é a barragem de Munana e a barragem de Munana pega a água daqui e através de um canal leva para a estação de tratamento de laranjal e daqui é distribuída aqui para essa região daqui. O que ocorre? Aqui não existe nenhum barramento, não existe nenhuma barragem de regularização da água. Então, em período de estiagem, por exemplo, esse ano, a estiagem nessa região não foi tão severa como a estiagem lá no Paribu Sul, mas passou vários dias sem chover e lá em setembro, mais ou menos outubro, a água daqui que estava chegando em Munana baixou de forma expressiva. Se continuasse muito tempo sem chover, se prolongasse, poderia ter algum problema na captação, mas começou, voltou a chover e não teve problema. Então, isso daqui mostra a necessidade urgente de se implantar a barragem. Estudou-se aqui algumas alternativas, algumas pequenas barragens aqui, até na época da Serna em 2007, quando eu trabalhava na Serna, junto com outro engenheiro lá, a gente tinha pensado uma barragem um pouco mais para cima aqui, estudou-se outras alternativas de outras captações aqui, mas nenhuma se tornaram viável no sentido de que elas não conseguiam produzir a quantidade de água mínima necessária para o horizonte de planejamento de 2040, por exemplo. Então, a alternativa que se tornou viável, a única alternativa foi essa daqui. essa daqui, pulando agora, vamos para o Guandu, a vazão da barragem, a vazão regularizada, se eu não me engano, ela incrementa entre 4 e 5 m3 por segundo. Ela incrementa. A vazão regularizada deve ser algo em torno de 6 m3 por segundo, nessa ordem de grandeza, e deve incrementar entre 4 e 5 m3 por segundo. Eles têm uma, quando foi feito esse estudo aqui, tem uma curva de garantia, isso, que foi feito pela Secretaria de Estado, o Antônio da Hora, que muitos conhecem. Eu só li, mas eu não me recordo exatamente, porque tem mais de um ano que a última vez que eu li os valores exatos. Mas, vamos agora... Lá tem um conflito social, tem um problema sério social. Aqui, aqui é uma, essa região daqui, principalmente, nesse lado daqui, ele tem uma quantidade grande de produtores rurais aí do Cachoeira de Macacu. Então, existe um conflito a ser superado que precisa ser debatido bastante com a sociedade para verificar como fazer para minimizar o máximo possível os impactos à comunidade que ali está. Mas, é a única solução que existe com a capacidade para abastecer isso aqui em 2040, para essa região é ali, é utilizando a água dali. O Jurtunaíba não tem capacidade, por exemplo, para abastecer, para complementar. Então, é a única, baseado nos estudos que a gente fez, é a única alternativa para essa região. não é a desestabilização da água que a gente fez da casa. Vamos lá. A desestabilização da água deu 1,2 bilhões que foi o que ele mostrou ali para 5 metros por segundo. 1,2 bilhões para 5 metros por segundo e a cada 5, é, a conta que ele fez pelo menos ali era 0,5 metros por segundo era 100 milhões. deixa eu, depois ele completa aqui e adianta. Mas, vamos lá, vamos adiantar aqui. Relação ao balanço hídrico do Guandu, tá? O plano estadual fez o balanço hídrico do Guandu e fez 3 cenários. Tem o cenário otimista que é gestão da demanda, uso racional da água, reutilização da água, o melhor cenário que, supondo que a partir de amanhã consiga fazer tudo consiga ter o mundo ideal no tocante e a utilização mais racional da água. Tem um outro cenário que foi feito, um cenário factível, que é o seguinte, são pequenas ações, algumas ações sendo implementadas ao longo do ano, que são ações factíveis de ser feitas, que se você tiver o interesse político e o investimento, você consegue fazer. E um outro cenário, que é o cenário tendencial, que é supondo que a gente mantenha os índices atuais de perda ou então a redução de perda que está ocorrendo de forma pouco expressiva e chegamos a esses valores aqui, a esse comprometimento da vazão do Rio Guandu. Isso daqui é o horizonte de 2035, certo? 2040, não, 2035, tá? Esse daqui é o horizonte 2035. Então existe um saldo hídrico ainda de 6,9 metros por segundo nesse cenário tendencial 2030. Aqui, não está contemplando, por exemplo, nesse tendencial, a gestão da demanda urinacional, que seria mais nesse factível aqui. Um aspecto importante para se frisar é o seguinte, que, como estava falando lá atrás, hoje, a dependência que nós temos do Paráigra do Sul é enorme. Então, assim, desses 129 metros por segundo, que é a disponibilidade hídrica estimada para o Guandu, 119 é oriundo da transposição do Paráigra do Sul. Então, o que hoje nós temos que fazer, nós temos que fazer outras ações, como se você trabalhar no uso racional, se você diminuir 10% da utilização do consumo em casa, você já tem um ganho absurdo aqui, nesse total. Mas, assim, o principal ponto que tem que ficar na cabeça da gente é o seguinte, que temos que garantir que as regras operacionais hoje, que a vazão que hoje é transporte, não seja diminuída. Se São Paulo está pleiteando captar água lá para transposição, ou seja lá o que for, isso daí não pode fazer com que essa água que chega hoje, a quantidade de água que chega hoje aqui no Rio de Janeiro seja diminuída. Então, isso é um aspecto importante para ser frisado. Esse último cenário aqui é um cenário utilizando uma reserva hídrica da CEDAI. O que ocorre? Essa reserva hídrica da CEDAI é uma ampliação da CEDAI que já contempla um horizonte maior, 2050, 2050, 2060, então um horizonte bem maior. Então, o que a gente vê em relação à quantidade da água, supondo que não se fizesse nada, nada para melhorar, não tivesse nenhuma ação de gestão de demanda, hoje ainda estaríamos em uma situação relativamente confortável no sentido que não faltaria água em quantidade. não quer dizer que não tenhamos que investir de forma maciça na parte de tratamento de esgoto, por exemplo, para melhorar a qualidade da água, até para aumentar a oferta hídrica, bem como na diminuição de perdas e de uso um pouco mais racional da água, inclusive nas nossas residências. Isso aqui são algumas conclusões do plano estadual em relação ao abastecimento. Vou passar agora para estear em si, que é um tema que está mais atual, que talvez seja de mais interesse de todos. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho da importância da bacia do Pará do Sul para o estado do Rio de Janeiro. Então, a bacia do Rio Pará do Sul do Sul.